A Universidade Federal de Berlândia, ela não é apenas uma instituição que tem por finalidade conceder um diploma de ensino superior, mas ela vai muito além. A nossa ideia, o nosso compromisso está relacionado à formação de cidadãos, de cidadãos responsáveis que têm uma nítida noção de sua enorme responsabilidade social. Lembrando que essa é uma universidade pública, gratuita, sem dúvida de qualidade, mas ela tem uma responsabilidade social com o povo brasileiro, com o país que nós temos aí, com grandes desafios. E é importante que os nossos estudantes, desde a Ezeba, passando pela Escola Técnica, pela Estes, passando para os nossos 95, mais de 95 cursos de graduação, 54 cursos de pós-graduação. Portanto, uma instituição com enormes oportunidades.